Saiu o avião agora que o avião do... Saiu! Saiu! Saiu agora o avião, avia! Momento meio agora! Eu tava em casa, aí tava... Oxe, pegou na cara não! Vem que se chama pra cá não! Pegou não, minha senhora! Esse teu chame! Pegou não na cara... Pegou não na cara dela não! Oxe! Acabou o camarachó! Vai lá pra cá! Vai lá pra cá! Vai não, mãe! Cozou não na cara dela? Calma! Fica mais ela aí! Fica mais ela! O rapaz tá lá dentro, gente! Vai ajudar o rapaz! Ôi! Pule, quem vai ir pra lá pra dentro! Da porra é! Vai lá na cara! Vai pra aí velho! Pule lá pro piloto na hora! Olha lá o galinha maracolá! Olha aí o galinha! É o tuve da polícia não! Vou dar polícia! A mina foi lá pra polícia! O golpe da polícia caiu agora mesmo. Tá, não vivo nada. Tem fomos não, dois de ali. Olha o outro lá, torrando lá, velho. Olha o outro lá, dentro do fogo. Olha lá a mão dele lá, velho. Olha lá, só o osso lá, velho. Olha lá, só o osso do cara lá na mão do cara lá, meu irmão. Meu Deus, velho. Cadê o elecopre, velho? Oxi, não ficou nada mais nada. Não sobrou nada não, velho. Acabou com o cara. Olha lá, só a mão do cara. Só o osso lá na mão do cara lá, velho. Tá, é, velho. Olha os pés, velho. Olha a mão da outra ali, velho. Olha a outra ali, velho. Olha as balas aí, isso aí é as balas! Isso aí é as balas aí, ó! Isso aí é as balas aí, ó! Isso aí é as balas focando aí. Isso aí é as balas e vou sair daí. Isso aí é as balas focando aí, meu irmão. Eu vou sair todo mundo daí, ó Eu vou sair todo mundo daqui, que isso é bala, isso aí, ó Isso é bala, eu vou sair, que isso é bala, eu vou todo mundo sair daqui, ó Isso é bala, isso aí, eu vou sair todo mundo, ó